Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Hay gente a la que le rompen En vida el corazón hay también Otros que nacieron ya con él Corazón roto, pues, sabían de eso Justo y necesario sentarme A sentir como me oxido sin querer Soñé que un sorsal cantaba Lo que ha de suceder, sucederá Es lo que es necesario sentarme A sentir como me oxido sin temer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ojo, oh, 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 oh Não é necessário sentar-me A sentir como me auxílio Fíjene Trato de não juzgarme Trato de não juzgar Vecinos desvelados Nunca nos han faltado O sol sale sempre Por o mesmo lado Vecinos desvelados Nunca nos han faltado Para bem O para mal O mundo Ha sido sempre igual Siempre igual Para bem O para mal O mundo Ha sido sempre igual O sol O sol Ah Ah Sale sempre Por o mesmo lado Vecinos desvelado Nunca nos han faltado O sol O sol Sale sempre Por Por É Por Por Mismo A veces Às vezes penso que nos trajeron a puro darnos conta De certas coisas que não são malas, que tampouco são boas Uh... 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 Me dá entre risa e pena Me dá entre risa e pena Me dá entre... Me dá entre risa e pena